O ministro Barroso do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal autorizou todos os prefeitos do Brasil a decretar gratuidade no transporte público no próximo dia 30, segundo turno. No primeiro turno, mais de 20% dos eleitores deixaram de votar em todo o Brasil. É necessário que a gente garanta às pessoas o direito de voto. Está na Constituição, inclusive para aqueles que não têm dinheiro para pagar o transporte para chegar na sua zona eleitoral, na sua sessão. Vamos exigir de todos os prefeitos brasileiros a gratuidade no transporte público pelo direito de voto, pelo direito de votar. Vamos à luta!